Olá, olá, olá! Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia. Seja todos bem-vindo aqui ao nosso canal. O melhor, gente, no nosso tendel. Mais um dia de vlog, gente, eu venho mostrar pra vocês o recebido pago de hoje, né, gente? Não é, gente, uma caixa da felicidade, né? Agora a gente tá vindo em saco. Saco eu posso chamar, gente, saco de felicidade, né? Mas vamos deixar por caixa da felicidade, que eu acho que é melhor, né, gente? Então vamos simbolizar, gente, que aqui é uma caixa da felicidade, porque eu acho que saco da felicidade não vai ficar bom, gente. Mas, enfim, gente, desculpa aí, gente, a brincadeira, né? Isso aqui, gente, eu recebi do pago. Eu comprei aqui, gente, dois kits, gente, de multicolor, daí dos barbante crochética, né? E resolvi abrir aqui junto com vocês, tá bom? Não é muitas cores diferentes, né? Mas tá fechadinho aqui. E eu resolvi hoje, gente, abrir aqui junto com vocês, até mesmo, né, gente, pra vocês aí, né, conhecerem as cores também. Eu acho que eu pedi cores aqui, gente, que eu não conheço. E assim, gente, a gente vai conhecer juntos aqui, junto comigo, tá mesmo? Lembrando, gente, que a parceira do nosso canal aqui, gente, é os barbante crochética, e foi um dos motivos, gente, que fez eu comprar, né? Ainda de ser parceira, né, gente? Eu sempre digo pra vocês aí que eu sou cliente, que eu sou consumidora, né? E tem muitas cores aqui, gente, que eu não tenho e também não conheço, e eu vou abrir aqui junto com vocês, tá bom? Pra inspirar vocês aí a comprarem, a inspirar vocês aí a conhecer a comprinha também, né? Conhecer as cores aqui que estão. Lembrando, gente, que aqui só tem só multicolor, tá bom? E vou abrir aqui junto com vocês, gente, pra ver. Também tô ansiosa, gente, pra ver essas cores, né? E desde já convido você que caiu de paracaia daí, não me conhece, meu nome é Vânia. Tô aqui, gente, todos os dias na manhã, 6 horas da manhã, abrindo aí vlog, né? Mostrando o que eu tô fazendo no meu dia, o que eu tô crochetando, as minhas comprinhas, o meu chororô, enfim, gente. E assim, né? É o vlog meu diário aí, de uma rotina aí, de uma crocheteira. Lembrando, gente, né? Que todo mês, né? Esse mês de outubro aqui, né? Vamos ter aí 5 kits maravilhosos aí, gente, né? Dos barbantes crochete. E você que comprar, né? Usando o meu cupom aí, tem direito, gente, a um brinde, tá bom? Mimo a um brinde, tá? Então, usem aí, gente, hashtag outubrovânia, que você vai tá garantindo aí o seu brinde aí na sua compra, tá bom? Então, gente, já tô mais do que ansioso, gente, já vou abrir esse kit aqui junto com vocês. Pera aí, gente, eu vou pausar o vídeo, né? Porque não tô gravando com o tripé, tô gravando com a mão, né? Junto com a mão aqui e vou abrir aqui junto com vocês. Pera aí um minutinho só, gente. Já abri, gente, aqui, né? A primeira embalagem, tá? Tava nessa embalagem preta aqui, tá? E agora a gente tá nessa outra embalagem aqui, tá bom? E assim veio, tá? O brinde, gente, esse aqui, ó, brinde, esses, esses... Ai, gente, como que eu não preciso aqui? Te dou um finitinho, marcadores, né? Então, gente, vamos lá. Peguei aqui, gente, comprei aqui o chocolate, tá? Tem uma mescla, gente, deixa eu ver se foca. Tem uma mescla aqui de branco, um marrom mais claro, um marrom mais escuro, gente, olha. Esse aqui, gente, é o chocolate, olha que bonito, né? Vamos jogando aqui na cama, né? Esse aqui, gente, olha, é o verde, verde bandeira. Bonito também, tá? Olha, olha, verde muito bonito também, tá? Um verde bandeira, um verde músico e um verde água junto. Muito bonito também, tá? Olha, pra vocês verem. Ah, lembrando, gente, eles perguntaram pra mim aí, ó, no número 6, fio 6, né? Com 226 metros, com 80... Oi, 80, ó. 885 é o tex deles, tá bom? Gente, são super macios, tá? E as cores, gente, são muito, muito lindas, tá? Então, gente, aqui outro verde bandeira. Eu quase não tenho, gente, né? É... Verde deles, tá bom? Então, por isso que eu pedi, gente, esses verdes. No dia que eu fiz esse pedido, gente, não tinha um verde folha, tá? Mas tá valendo. Olha esse que bonito, gente, marrom com amarelo. Olha que bonito. Muito bonito, né, gente? Dá pra gente fazer aqueles tipos de flor de girassol. Bonito, né? Gostei desse, gente. Eu tenho um desse, mas esse aqui parece que veio mais bonito que o meu, tá? Vamos lá. Pedir aqui, gente, em tons de amarelo, tá? Olha, gosto muito, gente, de fazer em tons de amarelo. Pedir aqui também, gente, esse aqui eu já tinha um, tá? Laranja com amarelo, tá? Olha. Bonito também, tá? Hum, muito bonito. Esse aqui, gente, é o amarelo com rosa. Olha que bonito também. Aqui, gente, um rosa com branco. Olha. Bonito, tá? Aí vem dois, três papelzinhos aqui, tá? Acho que tá... vamos dar estabilidade, né, gente? Aqui, gente, veio outro chocolate, tá? Olha que bonito. Muito bonito. Veio aqui, gente, uma cor uva. Lindo, 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 lindo. Olha, gente, que cor mais linda. Uva. Muito, muito, muito bonito. Lembrando, gente, que na descrição do vídeo, tá? Eu vou deixar aí pra vocês aí o número, né? Você está ligando lá na fábrica, vocês conversam lá com o Ricardo. E não esqueçam, gente, que cada compra que vocês fizer, vocês têm que usar o meu cupom, tá? Pra vocês garantir o brinde de vocês aí. Olha, gente, que coisa mais linda do mundo. Coisa linda. Olha aqui. Lindo, 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 lindo. Gostei de chuva. Aqui, gente, eu vou... Será que eu pedi um só? Eu vou pedir outro desse, gente. Aqui, gente, o azul turquesa. Que, por sinal, também, gente, está muito bonito. É uma mescla bem diferente. Então, aí, tá? É um azul mais claro, um azul turquesa, né? Um azul royal. Muito bonito. Aí, ó, azul turquesa, tá? Aqui, tá no saque. Não dá pra ver muito. Eu tô colocando aqui no tendel, gente, ó. Aqui, gente, é uma cor coral, tá? É um vermelho com salmão e branco. Mais ou menos essa cor, gente, ó. Pra vocês verem. Ó. Bonito. Aqui, gente, ó, um azul royal. Ele é diferente, tá? Do azul turquesa. Eu, na verdade, gente, eu não sei pra vocês falar pra vocês qual que eu gostei mais. Será que foi mais desse? Não é muito forte, não, gente, ó. É um azul. Mas, assim, deixa eu ver, gente. É um azul com meio, um lilás com meio. É bem diferente, gente. De azul royal aqui, gente, só tem uma... Olha, muito pouco. Mas é uma mescla muito bonita, gente. Até porque eu não gosto. Nem que eu não gosto, gente. Eu tenho dificuldade de trabalhar com mescla que tem branco junto, né? Então, gente, olha. Bem diferente. Parecendo um lilásão. Né? Mas é escrito azul royal. Tá bom? Bonito. Gostei. Aqui, gente, o que eu tava esperando. Ansiosa, né? Para esse verde aqui, gente. Achei lindo. É o verde musgo, tá? Olha, gente, que verde bonito. Aqui, tá? Gostei de ser verde. Eu gosto, assim, de cor mais envelhecida. E esse aqui, gente, tá parecendo, assim, um amarelinho, né? Muito bonito. Eu vou pedir outro desse, gente. Gostei desse. E esse aqui, eu pedi dois. Para minha sorte, eu pedi dois. Mas vou pedir mais dele. Lá. Porque eu gostei dele. Tá bom? Então, tá aqui, gente, ó. O napolitano. Ele veio bem pink, gente, ó. É o pink, o branco e o marrom. Olha. Muito bonito. Ele veio bem forte. Tá? Muito bonito ele. Gente, eu sou apaixonada nessa cor também. Aqui, gente, vem o outro brinde, ó. Tá? Outro marcador, porque eu comprei dois kit, tá? Então, gente, aqui, ó. Beijo com cru. Olha, gente, que bonito. Que foi? Beijo com cru. Olha aqui, gente, o outro uva. Igual eu falei para vocês. Muito, muito bonito. Gente, compra esse uva, gente, que vocês vão gostar. Ele é muito bonito. Se no prástico, gente, ele está assim, imagina o que estiver fora do prástico. Né? Olha. Muito, muito bonito. Aqui, gente, ó. Ele é rosê. Ele veio um pouco mais escuro do que eu comprei. Tá? Vês passado. Ele veio bem mais bonito também. Ele já não veio clarinho, clarinho. Ele veio bem escurão, ó. E eu vou comprar outro desse também, porque eu achei bonito. Entendeu? Muito bonito, gente. Então, vem aqui, não dá para vocês verem, ó. Entendeu? Muito bonito. Essa cor aqui, gente, está aparecendo para vocês, ó. Muito bonito. E o último aqui é o caramelo. Olha, gente, que bonito também que é o caramelo. Bonito, né? Então, gente, eu vou lá conversar com o Ricardo. Já vou pedir minha outra cor, gente, porque eu realmente gostei muito desse caramelo também. Né? E é isso, gente. Então, essa, gente, ó. Acabou. Tá? Então, essa aqui, gente, foi a minha comprinha. Tá? Foram aí, gente, os meus multicolos aí que comprei. Olha. Com certeza, gente, vocês vão gostar. E comprem, gente. Se vocês gostaram de alguma cor, gente, vocês printam aí a cor, né? Geralmente, gente, é por nome, ó. Tá? Vocês printam aí a cor. Eu tenho certeza, gente, que vocês vão gostar. Tá bom? Então, gente, é isso. Que Deus abençoe, gente, cada um de vocês. Vamos que vamos. Inte. Não.